Pessoal, meu miojo aqui tá pronto Salve galera, beleza? Já fazem 48 horas que meus pais sumiram E até agora eu tô muito preocupado, pessoal Pra quem não tá entendendo, a gente fez uma barraca e fez um... E nós também vamos entrar Nossa, que legal, mano Olha gente, tem um bebezão Tipo uma festa do pijama e depois todo mundo sumiu Meu Deus Boa hora, prenda, quer ver? Só risso eu Eu voltei da escola, ali minha mochila Já desmontei a barraca, tem nada mais E eu tô sozinha aqui em casa, tô morrendo de medo, galera Não sei o que faço Tô morrendo de fome E a única coisa que eu sei fazer miojo, então eu vou ter que me virar Porque não tem ninguém aqui pra me ajudar Ó, cortei o cabelo também Sozinho ainda Tô bastante medo Porque eu sempre fui muito com eles, né? Mas tá Ó, eu vou tentar fazer alguma coisa pra me comer E eu tô achando muito estranho Porque eu acho que pode ser o zap, galera Porque eu já tinha achado algumas coisas estranhas naquele dia Mas ignorei Mas agora Tô achando muito que eu zap Amanhã também é dia das crianças Tô sozinha em casa, tô morrendo de medo Ó, vou fazer um miojo aqui E já volto com vocês, beleza? Que eu tô morrendo de medo E pode ser o zap E aí A CIDADE NO BRASIL 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 FASTA NO STORE VAI BRENIN VAI JUNTO FAZER O STORE BRENIN VEM BRENIN O PIERO VE QUE TÁ TODO MUNDO JUNTO UM, DOIS, TRÊS PIERO NÓS ESTAMOS NA CASA ANTIGA PIERO É SÓVA A GENTE SÓVA A GENTE SÓVA A GENTE NÓS ESTAMOS COM MUITA FOME PIERO PRECISAMOS DE VOCÊ CASA ANTIGA EU TAMBÉ ESTO AQUI, PIERO TODO MUNDO AQUI NA CASA ANTIGA O ZAP TROUXE A GENTE COLOCOU ESSA ROUPA DE PRISIONEIRO ISSO CORRE PRA CÁ PIERO CORRE PRA CÁ HELP PIERO ESTAMOS SOMOSA AQUI DEU UMA SAÍDA CUIDADO COM O ZAP ACHO QUE ELE PODE ESTÁ INTO AÍ DISPREME QUE O ZAP PODE ESTÁ INTO LÁ NA CASA BUSCAR ELE O ZAP ESTÁ INTO AÍ FICA LIGADO PIERO CUIDADO TRANCA PORTA TRANCA PORTA Bota um monte de coisa Tchau, estamos esperando você Tchau 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 A gente te ama, você é a única Pessoal, meu miojo aqui tá pronto Então eu vou comer aqui, né? Foi difícil fazer Não sou eu acostumado a fazer minha própria comida, mas Tá pronto aí, ó Tá muito crente Tá Tchau Eu escutei um barulho Peraí gente Eu vou fazer direito Escutar um barulho estranho Pessoal, eu tinha visto lá se tinha algum barulho, alguma coisa, se era um gato, mas não era nada. E já chegou na presente dia das crianças antecipado, que é esse brinquedo aqui, ó. Beast Lab. É um brinquedo que é uma máquina que transforma em um boneco monstro. Olha que top. E eu vou abrir aqui com vocês. Sozinho ainda, hein, galera. Olha que top. É uma máquina ali que tu tira, porque tu faz uma transformação e vira esse monstro louco aqui, ó. Olha que top. Vem que top, hein, galera. Então vamos lá, vou abrir. Pessoal, ó, já abri aqui o brinquedo e aqui é a nossa máquina onde nós iremos transformar nosso monstro, ó. Ó, tem todos os botões aqui, o interruptor, ó. Ó. Várias coisas top. E aqui, pessoal, estão as poções, ó. Tá, e tem aqui o soro. Na verdade, aqui é a pele dele, o soro, as coisas. Aqui é a tampa, a gente vai ter que colocar água aqui dentro. Vai colocar tudo isso aqui de água. E vamos começar já, galera. Vamos colocar água aqui. E bora colocar. Fui. Agora, vamos ter que ler ali, ó. Vamos ter que colocar água. Quando o ternôme piscar, gire a posição indicada. Pessoal, agora a gente vai ter que colocar o fragmento fóssil. Bem aqui dentro. Foi. Olha que louco, galera. Tá saindo uma fumaça, uma água. Parece que é com o gás. Tá indo. Agora a gente vai ter que colocar essa coisa verde aqui. Essa gosa. Abriu o pacotinho aqui. Aí, foi. Nossa, isso é o jeito todo. Agora a gente vai ter que colocar a pele dele, ó. Isso aqui. Vou colocar aqui o negócio aqui agora. A gente vai colocar a pele dele, ó. Foi. Já tá muito boas mesmo com isso. E agora, a gente vai ter que apertar o botão. E vai ter que colocar esse negócio aqui, ó. Meu Deus, o negócio tá transbordando ali, pessoal. Vamos ter que virar aqui, ó. Pessoal, agora nós iremos colocar o cristal pandemino. Aqui, ó. O cheiro é bem bom. 3, 2, 1. Foi. Agora nós iremos colocar até aqui, ó. Até o último. Vamos ter que colocar a tampa. E vamos ter que virar aqui. Tá. Agora. Nossa, olha que top, pessoal. Meu Deus. Olha o nosso monstro, pessoal. Que top. Tá ali ele, ó. O Beast Lab. Mano, que louco. A gente vai ter que tentar abrir essas travas aqui, ó. E tem que virar pro lado. Meu Deus, Gleita. Tá acontecendo alguma coisa? Não abre? Tá tendo uma trava. Foi. Olha ele aqui, top, mano. Só que eu não tô conseguindo abrir. Aí, foi. Nossa, mano. Olha que louco. As mãozinhas dele. Ele tá preso com algumas coisas, galera. Olha ali, mano. Tem até um botão aqui, ó. Que top, mano. Pessoal. O nosso Beast Lab tá rungindo, ó. Olha o poder dele. E ele tá aqui trancado aqui atrás, né? Nós temos que tirar ele aqui, ó. Foi. Olha lá, galera. Tá pronto. Ó, tá até gritando ele. Olha que louco. Isso aqui é o bicho que nós formamos. Olha as garras dele, os dedos ali, ó. Nossa, mano. Que louco. Ó, o poder dele. E aqui é onde ele veio. Cheio de... As coisas. Que louco, mano. Muito top, galera. Pena só que... Não tem, tipo... Não tem ninguém aqui, né? Tipo, mostrar. Meu pai, minha mãe. Mas é um brinquedo pessoal pra mim se divertir sozinho enquanto não tem ninguém aqui. Vai ser meu amigo enquanto não tem ninguém. Agora eu vou tentar ver se você tem alguma coisa pra mim fazer, galera. Pessoal, eu vou entrar no segredo da minha mãe. Vou procurar pra ver alguma coisa se tem uma pista. Uma dica, alguma coisa. Achei aqui o segredo dela. Ó. Vamos ver se eu... Piero! Nós estamos na casa antiga, Piero! Ela é o Zap, gente! Salva a gente, estamos a gente. Salva a gente! Nós estamos com muita fome, Piero. Precisamos de você. Casa antiga. A casa antiga! Todo mundo naquela casa antiga. O Zap trouxe a gente e colocou essa roupa de prisioneiro. Isso! Corre pra cá, Piero! Corre pra cá! Help, Piero! Estamos só nós aqui. Ele deu uma saída. Meu Deus! Eu nem vi esse momento. Espera aí pro Zap, pois está indo lá, já se busca ele. O Zap está indo ali. O Zap está ali na janela da gente. Obrigado, Piero! Eles nem perceberam. Tranta porta. Bota um monte de coisa. Tchau! Estamos esperando você. Tchau! Tchau! Meu Deus, pessoal! Quer dizer que toda a minha família está lá na casa antiga e eles gravaram um storm de dica pra mim, né? E o Zap estava ali na janela olhando eles. E eles nem perceberam, mano. Meu Deus! Que perigo! Tá! Eu tenho que tentar pensar em um plano, alguma coisa que eu posso fazer. Pessoal, eu tenho que ir agora salvar minha família. Eles estão lá na casa antiga e já está muito tarde já. E eu tenho que ir lá de qualquer jeito. Então, eu vou colocar meu tênis e vou ter que ir lá. Vou colocar o tênis aqui. Tô colocando aqui. Pessoal, tem que salvar minha família, mano. Eles não podem ficar lá com aquele monstro. Eles gravaram um storm e o Zap aparecendo lá. Meu Deus, mano. Mas então eu vou ter que ir lá. Salvar minha família porque, tipo, eles não podem ficar sofriando nisso. Vamos lá, então, né? Pessoal, o Zap é ali, mano. Ai, meu Deus. O que eu faço agora? Pessoal, vou ter que correr. Cadê ele? Olha lá, mano. Sai daí, seu monstro. Fica aí. Meu Deus, pessoal. Vou ter que correr. Corre, pessoal. Os Zap estão lá na minha casa. Eu vou ter que ir descalço. Quer dizer, eu vou ter que ir. Indo a pé. Tchau, pessoal. Vou ter que finalizar o vídeo que eu falo com vocês lá na casa 1 com a minha família. Valeu. Tamo junto, é nóis. E aí, oi. E aí, oi. E aí, oi.